E aí galera, sensacional! Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre as chamadas orações subordinadas adjetivas, um dos assuntos mais importantes da nossa gramática. Galera, as orações subordinadas adjetivas, assim como todas as orações subordinadas, terão também uma oração chamada de oração principal. A oração principal é aquela oração que não possui conectivo, não possui conjunção. A oração subordinada adjetiva, ela tem uma oração principal e normalmente essa oração principal vem quebrada. Para ilustrar, eu fiz um passo a passo, bem devagarzinho. Primeiro eu coloquei aqui um período simples. Observe, a mulher estudiosa vence. Eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples, não é ainda um período composto. Quem é que vence? A mulher estudiosa. Isso aqui é o sujeito da oração. E aqui eu tenho um predicado, aqui eu tenho um verbo, certo? Aqui estudiosa é um adjetivo. E eu vou transformar esse adjetivo em uma oração. Observe, a mulher que estuda vence. Aqui eu tenho o quê? Que é um pronome relativo. A mulher a qual estuda vence. Todas as vezes que eu tiver um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E todas as vezes que eu tiver uma oração subordinada adjetiva, eu tenho um pronome relativo. A oração principal aqui veio quebrada. A mulher vence. Que é estudiosa é a oração subordinada adjetiva. Como é que eu sei, Rodrigo? Por causa do conectivo. A oração subordinada é aquela que tem o conectivo. E a oração principal é aquela que o quê? Não tem o conectivo. Portanto, a mulher vence. Observe que nem sempre ela vem quebrando a oração principal, certo? Comprei o livro que você me indicou. Comprei é um verbo. Indicou é o outro verbo. Eu venho na linha, ó. Comprei o livro para quê? Porque esse quezinho é o conectivo. Comprei o livro o qual você me indicou. Oração subordinada adjetiva é aquela que tem um pronome relativo. Essa oração subordinada adjetiva, ela se divide em duas possibilidades. Ou é uma oração subordinada adjetiva ou é uma oração subordinada adjetiva? Explicativa. Se ela for explicativa, ela vem entre vírgulas. A restritiva não vem entre vírgulas. Também mudará o sentido. A restritiva vai limitar o sentido. E a restritiva, a explicativa não. Generaliza. Olha bem. Os homens que falam muito são chatos. Os homens os quais falam muito são chatos. Então esse quezinho é um pronome relativo. Quando eu tenho um pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva. A oração principal daqui é essa. Os homens são chatos. Os quais falam muito, que falam muito, é a oração subordinada adjetiva. Essa oração subordinada adjetiva, ela pode ser restritiva ou explicativa. Ela vem entre vírgulas? Não. Então ela é o que? Restritiva. Ela restringe, ela limita a ideia. A mulher que é vaidosa gasta muito dinheiro. Nem toda mulher aqui é vaidosa. Nem toda mulher gasta muito dinheiro. Restritivamente, só é, é, só gasta muito dinheiro a mulher que é vaidosa. Então a oração principal é a mulher gasta muito dinheiro. A mulher a qual é vaidosa? Oração subordinada adjetiva restritiva. Porque ela não vem entre vírgulas. Aqui abaixo, ó, os homens que são, que falam demais, são chatos. Ela ainda é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Afinal de contas, ela não vem entre vírgulas. Agora, eu irei colocar as vírgulas. Os homens, vírgula. Que falam demais, vírgula. São chatos. Agora, essa oração é uma oração subordinada adjetiva. Ela é restritiva ou ela é explicativa? Explicativa. E por que ela é explicativa? Porque a explicativa vem entre vírgulas. Há uma diferença semântica, há uma diferença de sentido entre sem vírgulas e com vírgula. se ela vem sem vírgula, ela significa dizer aqui, ó, que só são chatos os homens que falam demais, que falam muito. Aqui não. Os homens são chatos. Aqui generaliza. Todos os homens falam demais. E todos os homens são chatos. Homens, por favor, não fiquem com raiva de mim. é apenas um exemplo. Está claro? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, curta aqui, ó, se inscreva no nosso canal Português Sensacional. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o nosso próximo encontro.